Do Padre Pelágio, Ave Maria, com Dudé da Viola e Paulo Maciel Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é com o rosto Bendita sois nós entre as mulheres Bendiga o fruto do vosso ventre, Jesus Bendiga o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é com o rosto Bendiga sois nós entre as mulheres Bendiga o fruto do vosso ventre, Jesus Do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Agora e na hora da nossa morte, amém 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 Obrigado.